Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Passamos por essa semana. Eu sei que não foi fácil, né? Todo mundo se adaptando, se adequando. A gente tá mexendo com uma ferramenta que muitas vezes a gente não conhece. Mas estamos aqui pra fazer o nosso melhor. Hoje eu vou explicar pra vocês como vai funcionar a atividade de hoje. Após assistirem esse vídeo, vocês devem fazer o download lá no website do nosso conteúdo, tá bom? Quem já tem aí no computador ou no celular não precisa. Então, vamos lá. Nós já fizemos a atividade de 19, já corrigimos ontem. E agora nós vamos aqui, ó, dia 22 do 5. O que vocês deverão fazer, meninos? Vocês deverão ler este texto. Não precisa copiar. Tem gente que pergunta, eu acabo de falar, a pessoa pergunta. Tem que copiar? Não precisa copiar, tá? Vocês vão ler esse texto e depois responder essas questões no caderno. As questões precisam ser copiadas. Então, vocês colocam 1, copia e responde. 2, copia e responde. Tudo bem? E quando vocês terminarem de responder, tira uma foto e envia pra mim. É pra ser feita no caderno essa atividade. Entenderam? Então, é só abrir esse documento aqui que tá lá no website, seguir as orientações do dia 22 do 5, ler o texto e responder essas questões, tá? Tem que copiar as questões. Não precisa copiar o texto. Tudo bem? Meninos, estou à disposição. Quem tiver dúvidas, é só perguntar. Tenham uma boa sexta-feira. Façam a atividade. Esse texto aqui, vocês têm que me mandar essas respostas até segunda-feira, tá bom? Não precisa ser hoje. Se terminarem, já vão enviando. Se não, podem enviar até segunda-feira à tarde. Beijo, boa atividade.